Aguardar. E o Partido Novo, que é encabeçado por Tony Kerley, oficializou sua pré-candidatura a prefeito de Teresina com a presença de um nome nacional, da sigla. E foi um momento também em que foi anunciada a candidata a vice na chapa de Tony Kerley. O Novo é um dos partidos que vão disputar a prefeitura de Teresina nas eleições deste ano. O Novo possui, em média, 300 filiados na capital e a expectativa de apresentar 30 candidatos a vereador. A meta é ocupar pela primeira vez uma cadeira no Legislativo Teresinense. Estamos indo bem competitivo este ano, certo? Nós vamos tentar colocar a chapa completa dos 30. Nós já temos mais de 30 nomes aprovados no nosso processo seletivo. Lembrar que o Partido Novo faz um processo seletivo e não é a primeira vez que eu estou participando de uma campanha política. Participei para deputado federal dois anos atrás. Então, aí já alia, digamos, não vou falar que é uma vasta experiência, mas pelo menos alguma experiência com campanha política. Além do Legislativo, o partido aposta também no Executivo, com o nome do professor universitário Tony Kerley, para disputar a prefeitura da capital. O primeiro ponto mostra institucionalmente que a nossa pré-candidatura tem crescido, que é uma pré-candidatura séria, que nós iremos até o final. Neste momento, nós somos terceiro nas pesquisas eleitorais. Com muita humildade, muito trabalho e Deus no coração, nós temos certeza que durante a campanha, nós vamos conseguir chegar à segunda colocação e com muita fé irmos para o segundo turno. E para o lançamento da pré-candidatura de Kerley, o Novo trouxe nomes de destino do partido, como o presidente nacional da sigla Eduardo Ribeiro e o ex-deputado federal e ex-procurador da República, Delton Dallagnol. O Tony Kerley traz algumas pautas específicas, tanto para a educação, com as escolas integrais, para a saúde, com o cartão educação e para a segurança, com o fortalecimento da guarda municipal, que é o braço da segurança pública do município aqui na cidade. Nós, enquanto diretório nacional, estaremos ao lado da pré-candidatura hoje do Tony Kerley e vamos apoiá-lo dentro do que for possível, porque todos os indicadores e as pesquisas mostram que tem um caminho gigantesco para a gente crescer aqui. Dallagnol, que ficou conhecido durante a Operação Lava Jato, falou como o partido pretende conquistar o eleitorado terezinense. Hoje o Brasil vive uma polarização e o que a gente deve responder é qual é o país que a gente quer. E a gente tem que discutir valores, princípios e causas. E é isso, basicamente, que a gente decide. E, claro, criticar erros praticados pela gestão atual, como que a gente pode aperfeiçoar e o que a gente quer para o futuro. Eu defendo para o futuro um país de honestidade, de competência e dos propósitos que eu mencionei. Defesa de vida, família, liberdade, combate à corrupção, colocação da bandidagem na cadeia, geração de emprego e renda e defesa das liberdades. Durante o encontro com filiados e simpatizantes, foi anunciado o nome da advogada e empresária Vanessa Viana, para compor como vice na chapa de Tony Kerley na disputa pela Prefeitura de Terezinha. Uma honra estar aqui, ter sido escolhida dentro do partido, dentre vários nomes, ser esse nome para ser a vice do futuro prefeito de Terezinha, Tony Kerley. O vice não pode ser uma pessoa figurativa, ele tem que trabalhar junto do prefeito na gestão. O vice vai assumir a prefeitura caso o prefeito esteja impossibilitado. Nós estamos montando um time de terezinenses comprometidos com a cidade de Terezinha e que podem transformar. Partido Novo, com a presença de Deltan Dallagnol, o ex-deputado federal, foi cassado. Agora, é uma liderança, um nome que representa um movimento e o Novo nitidamente se enquadra nesse perfil. Não, exatamente, acho que até a Elivaldo estava pontuando aqui nos bastidores, a conversa de bastidores sempre rende muito, né? A gente estava pontuando o quanto que ainda tem bastante apoiadores, né? Ainda da Lava Jato, aqui no Piauí, movimento importante, mostra o apoio nacional, o Novo, que tem um estado importante, Minas Gerais, Romeu Zema. Então, termina sendo uma bandeira ali de visibilidade. Eu acho que a grande aposta de Tony Kerley é, de fato, agora nos debates, né? Poder ter um desempenho que possa mostrar um pouco mais das suas bandeiras, das suas ideias. É um partido de direita, de centro-direita, que defende, de fato, uma visão mais enxuta da economia. E a gente vê que tem possibilidade aí de crescimento, né, Elivaldo? Tem uma chapa pronta, né, Elivaldo, anunciando aí a candidatura e a candidata vice. Isso não é fácil, né, para um partido pequeno, que nunca disputou a eleição majoritária aqui no Piauí, e você já tem uma chapa pronta de candidatos a vereador com 30 nomes, não é? Até partido grande enfrenta dificuldade, imagine um partido pequeno. E o professor Tony Kerley, essa fase da pré-campanha, ele tem utilizado muito bem as agendas, sabe? De contatos permanentes com lideranças dos bairros, reuniões. E a pré-campanha, ela tem muito esse papel da articulação política, que dá, de fato, visibilidade, vai ser a campanha quando começar para valer. E é nisso que o Tony Kerley aposta, exatamente nessa capacidade de apresentar propostas, até mesmo de eloquência verbal e de ter condições de passar uma mensagem para o eleitor capaz de impulsionar o novo e o projeto eleitoral do partido para a prefeitura de Teresina. É, e tem muita candidatura que a gente vê que é colocada, às vezes, mais para marcar a posição, porque a sigla nacionalmente faz essa exigência. Apostar no futuro. É, apostar no futuro, mas, de fato, o Tony a gente vê que faz agenda, que faz reunião, se reúne com classes, com comunidades, e montar uma chapa com 30 nomes, o Valivaldo lembrou muito bem, é muito difícil, é muito complicado você ter esses nomes em uma chapa completa. Então, está para competir. Não.